Essa é a Magrela. Ela foi resgatada com apenas 4 meses e sofreu muito antes de chegar ao paraíso. Ela perdeu sua mãe no parto e ficou vagando durante muito tempo, comando lixo até ser levada para a ONG. Cuidar de cavalos é muito mais custoso que gato e cachorro. Mas mesmo assim, o paraíso a acolheu. Hoje, depois de todo o cuidado, visitas do veterinário, remédios, a Magrela está assim. Este é o tipo de trabalho que fazemos. Nos ajude a continuar. ONG Paraíso dos Focinhos